Você mora no rio? Não, eu moro aqui em casa. Não dá pra morar no rio, né, mano? Uma água. Eu vou morar dentro da água, não dá. Tô novinha, o que é isso? Uai, amor... Bora, bora! Pega essa ex, pega essa ex! Matei, matei! Ramos, Ramos! Ai... Mata, 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 amor! Mata, mata! Boa! Corre, corre, corre! Cuidado com o quê? Mata três. Mano! Ah, ele tem quatro kills! Boa sorte, Lux! Mano! É merda que é ove! 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 Que é o que é ove! Segura que eu sou ove da louca, hein, mano! Meu Deus, eu perdi o Minion! Ah, beleza! Ah, vai se foder! Eu perdi todos os Minions ali, mano! Sou muito ruim nesse jogo mesmo, velho! Vou jogar direito, velho! Presta atenção! Tô perdendo todos os Minions! Tô farmando muito mal! Não! Eu não sou tão ruim assim! Sou só o ruim, mas não tão ruim! Calma! Vou pegar mais uma e vou voltar também! Amor! Vamos voltar! Consegue? Tá bom, volta, volta! Deu flash! Tô sem mana! Ele vai pressionar a gente pra não deixar a gente dar recal! Olha! Que parece bronze 1! Ah, ahn! É coisa de bronze, velho! Acabar! Cara, quando a Vayne U tá no modo projeto... É muito bonito, né, mano! As paradas na tela louca! Ah, eu não acredito que o Rammus tá aqui, velho! Minha jogada foi mó bonita! Desviei do ult da Ashe com o meu flash! Estou nela na parede! Fui pra cima! Fiz o meu chevereque vals, o chevereque desco, o xq dele! E aí o cara me faz isso, cara! Ah! Ele jogou o que sabe e o que não sabe! Ulta, ulta, ulta! Tá vendo? Minha build tá toda torta, velho! Um pouco de tudo e um pouco de nada! Jayce, Jayce! Eu compro o x1 com você, hein! Ou não! Meu, ele tá muito forte! Talvez, o x2 subiu para o x2! Vá! Um x2 com a ch1! Um x2 com a ch2! Uh! Um x2 com a ch1! Pático! Tá pronto! Um x2 com a ch1! Um x2! E um x1! Um x2! Um x2! Um x2! Chegou muito, velho! Aí, boa! Good job, Sons! Meu amor! Tem que roubar isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os ataques básicos do Jace já estão muito fortes, viu? Porque nós temos uma história! O cara roubou muito bem, velho! Olha só pra vocês! E aí nacional e internacional Bora, Malu! Luco! Mas não, vou fazer Guinsoo. Não, vou fazer Sedenta. Não, já tenho. Eu vou fazer Guinsoo. Não? Guinsoo não? Lancerina e Fantasma pode ser boa, né? Não, eu vou fazer o último... Não, eu vou fazer o último, não preciso. Vou fazer um pouco de Ataxpeed, depois eu decido. Ótimo, clã! Ataxpeed! Ah, eu tentei caitar pro meio. Mas tomei muito dano dele. Vou fazer Guinsoo, foda-se. Foda-se, o jogo é meu, eu faço o que eu quiser. Calma! Mas é, mano, tudo bugado. A build é assim, velho. A build tem que ser bugada pra ser boa. A build pra ser boa tem que ser errada. Sim, cara, a build errada é a build certa. Vocês tem que entender isso. Quanto mais errada a build, mais certa ela tá. Vai voltar, pô. Só matar, clã! Só matar! Hum, ela saiu! Se eu tivesse flash, eu tinha feito a melhor jogadora que o mundo já viu de Vayne nesse mundo. Nesse jogo. É o melhor, é o melhor. Quer matar todo mundo. Calma! Ah, mas que que é SS, velho? SS é pros fracos, mano. Só que SS seria boa mesmo. Pra mim. Vamos! Meu Deus! Eu não vi! Tava esperando o charme da... 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 Não saiu o charme e não dei o flash. Se eu esquecesse agora, eu podia ter dado QSS no meio do puxão e dado flash. Eu tinha escapado. Acabar! Vamos lá. Dojob, Tim! Me carrega! O animador no mid, livre! Volta, volta, tem barão Tô subindo, tô subindo Onde vai o Ployd Ai galera Valeu Como esse jogo foi tenso Mas terminei 16 barra 7 Acho que importa Mas terminei 16 barra 7